Sucesso, acorde! Tentei te esquecer, tentei não chorar, tentei não sofrer por esse amor Mas a solidão tem me maltratar, no peito aperta essa dor Tentei te esquecer, mas o coração não deixou Eu não consigo amor pra alguém, é só ser o todo meu amor Beija-me, beija-me, eu te amo Volta amor, por favor, meu coração, você roubou Volta amor, por favor, meu coração, você roubou Tentei te esquecer, tentei não chorar, tentei não sofrer por esse amor Mas a solidão tem me maltratar, no peito aperta essa dor Tentei te esquecer, mas o coração não deixou Eu não consigo amor pra alguém, é só ser o todo meu amor Beija-me, beija-me, eu te amo Volta amor, por favor, meu coração, você roubou Volta amor, por favor, meu coração, você roubou Sucesso Socorro, socorra, socorra, socorra E aí Eu, eu, eu